Boa noite pessoal, tudo beleza? Hoje é 21 de agosto de 2016 e é dia de fazer a segunda parte do projeto Ômega Terapia Por que a segunda parte? A primeira parte foi bem bacana o retorno que todo mundo deu tanto através do vídeo quanto através do próprio Instagram o pessoal comentou bastante, falou bastante e isso é muito legal o pessoal pediu aí pra fazer semanalmente ou até mesmo todos os dias mas não é bem assim, né pessoal? Então assim, hoje no dia 21 já foram postadas 753 fotos do projeto Ômega Terapia algumas delas são compartilhadas também no Facebook, né? Nem todas, geralmente uma por dia às vezes duas, raramente, mas enfim certo? Então hoje a gente vai ficar aí com 150 fotos da foto 51 até a foto 200 aí pro pessoal apreciar Quem não usa Instagram aí pode acompanhar através do Instagram na web, né? É instagram.com.br Rafael TDS ou se quiser seguir no Instagram o mesmo usuário e pra quem não puder curte o vídeo aí que vale a pena Certo pessoal? Vamos lá então E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal